Projeto então, a gente vai fazer esse disco, lado A e lado B, um take único de cada um, então não pode errar. E aí esse disco eu vou entregar pra vocês e vocês vão presentear os fãs, não sei como, um fã de vocês vai levar esse disco pra casa. Algum sortudo. Mas eu vou tentar lá. É tua mãe? Ou eu também vou ficar na galinha lá, ligando. Vai aqui, né? Então vamos aí. Vamos gravar, a hora que eu abaixar a agulha no vinil, fizer assim. Tá valendo. Baixa a cabeça e vamos lá. É o vinil, tá cortando, né? Calma aí, tá cortando. Bora. Um, três, quatro. Ah, velho. Tem o vinil cortando lá, cara. Qual é? É eco, velho. É eco. É eco, velho. É eco, velho. É eco. É eco. É eco. É eco. Alguém, por favor, responda Meu eco não me contravoca em bem O meu eco nunca me questiona Minha sombra não deixa muito bem Alguém, por favor, meu eco não acrescenta nada mais Meus olhos já viram que é daqui O abraço da minha sombra não me satisfaz Meu eco, meu ego, meu bingo também Minha sombra não conta O que eu quero é te ouvir também O que eu quero é te ouvir também A ideia de gravar direto pro vinil é retomar primeiro Tipo de gravação que era direto do estúdio com um cone E não existia nem o que a gente tem hoje Que é o microfone, era direto O ar se movimentava, entrava por esse cone E uma membrana subdecia Tinha épocas até que pra gravar vários discos Eles colocavam a orquestra E umas 12 máquinas dessas Então a cada take gravava-se 12 E aí próximo take Mais 12 A gente tá mil grau nesse disco que é o Times Monkey Que a gente lançou no finalzinho do ano passado E agora a gente tá na verdade Parece que deu um refresh na coisa assim Agora da metade do ano pra cá A gente tá super divulgando E acessando interiores e teatros e etc A diferença é essa Antes de um formato super acústico Porque a gente também começou nessa história Do ir lá na raiz da coisa Os primeiros músicos devem ter começado na rua Então essa formação que a gente vai gravar hoje em vinil É a formação original da música É a formação original da música E aí 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 Ei! O chute igual a gente! Ui! O chute igual a gente! Minha sombra nem ao menos me segura na queda O meu eco concorda demais Sou, 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 meu ex-messorio